Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é bolinho de polvilho feito com apenas três ingredientes, sem trigo, sem ovos, sem fermento. É uma receitinha muito fácil, rápida e deliciosa. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É um bolinho diferente. Como eu já falei, só vão três ingredientes. E um desses ingredientes é um copo de arroz cozido. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar a nossa receita de receita? Vamos lá! E para isso, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Dois copos de polvilho doce, um copo de arroz cozido e meio copo de queijo mussarela ralada. 50 ml de água e 50 ml de óleo. A água e o óleo, a gente não conta como ingrediente, porque a gente tem muita água e óleo em casa. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar a nossa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, eu peguei uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Dois copos de polvilho doce. Isso mesmo, pessoal! Agora a gente está colocando o segundo copo, né, Sarinha? Sim! E aqui, meus amores, a gente vai usar o quê, Sarinha? Um copo de arroz cozido. Isso, pessoal! Esse arroz, ele está cozido. A gente não vai colocar sal nessa receitinha por quê, Sarinha? Porque esse arroz já foi cozido com sal. O arroz já tem sal e o meio copo de queijo mussarela, a mussarela também, ela já vem com sabor de sal. Isso, meus amores! É o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai só misturar esses ingredientes bem misturadinho, como vocês estão vendo. Agora aqui a gente colocou todos os ingredientes secos. Aí agora a gente vai colocar o quê? Agora vamos colocar 50 ml de óleo. Isso! E aí aqui a gente já vai misturando e já vai vendo, ó, que ele já vai dando a consistência. Aí aqui também a gente vai colocar o quê? 50 ml de água. Agora a água eu vou colocando de pouquinho, tá, pessoal? Pra não perder o ponto. É uma receitinha de forno, né, Sarinha? Sim! Mais um pouquinho. Então, pessoal, agora a gente vai colocar aqui, ó, o restante da água. Aí o que a gente vai ficar fazendo? Eu vou ficar aqui salvando essa massa, ó, misturando bem misturadinho e já já a gente volta. Então, pessoal, o ponto é esse, tá? Eu fiquei misturando até ficar nessa consistência, ó, ela fica na consistência que ela não gruda na mão. Agora a gente pega assim uma colher e aqui você vai modelar do formato que você preferir, tá, pessoal? Pode fazer bolinhas, né, Sarinha? Sim! A gente vai fazer desse jeito, né, Sarinha? Desse formatinho que vocês estão vendo, pessoal? Sim! Aqui eu já peguei uma forma, meus amores. Eu untei essa forma com um pouquinho de óleo, ó. Aí agora eu vou ficar modelando todos. Agora, porque eu coloquei meu forno pré-aquecendo, temperatura de... Temperatura de 180 graus, a gente vai modelando e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, a gente terminou de modelar todos. A gente resolveu fazer desse formatinho, né, Sarinha? Sim! A gente achou mais bonitinho, agora o que a gente vai fazer? A gente vai levar pro forno, vamos deixar lá e já já a gente volta com o resultado final, pois vai ficar pronto muito rápido. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando depois de 20 minutinhos no forno, olha como ficaram! E aí, estão servidos? E com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim! Olha, meus amores, ele fica crocante. Eu vou colocar aqui, eu esperei esfriar um pouco, a gente vai colocar aqui nesse prato e já já a gente voltar. Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí, estão servidos com um cafezinho quente. É tudo de bom, né, Sarinha? Sim, rendeu! Isso mesmo, pessoal! São os bolinhos feitos com apenas três ingredientes. Sem trigo, sem ovos, sem leite. O leite que tem é só o do queijo, que nós usamos meio copo de queijo e mussarela, mas se você usar um queijo sem lactose, vira uma receitinha sem leite, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores! E aí, estão servidos? Enquanto eu abro, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores! Ó, por fora ele ficou crocante e por dentro ele ficou como, Sarinha? Consistência de pão de queijo! Isso mesmo! E com certeza deve estar uma delícia! Então é isso, meus amores, a gente vai finalizar por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, que Deus abençoe a todos! Onde vai chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações, um grande beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo e tchau! Tchau!